Olá, amigas, amigos, colegas e interessados em história tributária. Venho lhes fazer um convite. No dia 31 de dezembro de 2023, o Imposto de Renda completa 101 anos no Brasil. Para comemorar essa data, vamos lançar o documentário 10 curiosidades nos 101 anos desse imposto. Todas são inéditas em vídeo. Dessas 10, 3 já foram apresentadas em palestras e lives, mas nunca em vídeo. Temos um encontro marcado no dia 31. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto